Eu botei na buceta dela e ela falou ai que calor Eu botei na buceta dela e ela falou ai que calor Foi no piro do mando que a tchaca esquentou Foi no piro do mando que a tchaca esquentou Foi no piro do mando que a tchaca esquentou Eu botei na buceta dela e ela falou ai que calor Tá ligado porra? É que eu botei na buceta dela e ela falou ai que calor Botei na buceta dela e ela falou, ai que calor Vai no piru do mano que tua tchaca esquentou Foi no piru do mano que tua tchaca esquentou